Olá, tudo estou aqui É o meu último amigo Gente, eu estou tratando Tratando lá, eu disse a ter Ficando eu aqui A paz e a luz, só o meu Corado, eu me morro A paz e a luz A paz e a luz E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpem, 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 desculpem. Desculpem, desculpem. Desculpem, 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 desculpem. Desculpem, desculpem, desculpem. 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 Legenda por Sônia Ruberti